Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo. Bem pessoal, mais uma dica para vocês hoje do canal. Essa dica que eu vou passar para vocês hoje, pessoal, é o seguinte. Essa dica, na minha opinião, eu achei sensacional. Sabe, quem inventou isso daqui, essa ideia, quem teve essa ideia, foi realmente um gênio. Eu vou passar essa dica para vocês hoje, mas não foi eu que inventei, não. Então, essa ideia, eu assisti um vídeo do JR Construções, lá do nosso amigo Josias Rodrigues. E ele fez um vídeo mostrando como assentar a caixinha no prumo. Essa caixinha aqui, de luz, tá? Como assentar essa caixinha aqui no prumo. Ele viu essa dica, essa ideia, no Facebook e ele publicou no canal dele. E eu achei muito interessante e gostaria de passar também para vocês, do canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo. Gostaria de passar para vocês, então, essa ideia que eu achei fantástica. No que se trata? Bem, quando você vai assentar uma caixinha como essa, quando você vai assentar ela na vertical, certo? Você tem que usar um prumo para você assentar ela, certo? Então, a ideia que ele viu é a seguinte, você vai pegar um pedacinho de arame, está vendo? Arame de construção, um pedacinho de arame, você vai dobrar a ponta dele, certo? E vai colocar aqui, vai colocar aqui no furinho da caixinha, certo? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai, na hora que você for assentar ela, então, na hora que você for assentar a caixinha, você vai colocá-la na parede, certo? E aí, você vai usar esse arame aqui, simplesmente para acertar o nível da caixinha, olha só. Está vendo? Você nivelou ela aqui, o arame ficou certinho aqui no furo de baixo, então, a sua caixinha está prumada ou nivelada. Olha que maravilha, que ideia excelente, hein? É claro que não dá certo se você for assentar assim, mas quando você for assentar a caixinha dessa maneira aqui, olha só, que beleza, olha, está prumada, olha, que ideia excelente, hein, pessoal? Então, está aí, pessoal, olha, uma ideia simples, tá? mais genial, tá bom? Então, eu quis passar para vocês aí essa dica, essa dica, como eu já falei, não, foi eu que inventei, não foi eu que inventei, tá? Mas, eu gostaria de passar então para vocês, para vocês tirar proveito aí. Valeu, pessoal! Obrigado, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí